Música No Pacaembu, o Corinthians passa pelo Linense com esse gol de Emerson, 1 a 0 Paulista e Santos, Renan Marques abre o placar para o Paulista, 1 a 0 Allan Kardec empata e fica nisso, 1 a 1 Catando vence Palmeiras, o zagueiro do Verdão bota a mão na bola dentro da área, pênalti Osni bate e faz 1 a 0, Catando vence Fernandão de cabeça iguala o placar, final, 1 a 1 São Paulo e São Caetano, Luiz Fabiano abre o placar, 1 a 0, Tricolor Moradeia empata para o Azulão, 1 a 1 Lucas com uma bomba dá a vitória ao São Paulo por 2 a 1 Duque de Caxias e Vasco, Juninho Pernambucano, 1 a 0 Vasco Gil Cimar empata, 1 a 1 Alexandro faz o segundo do Vasco, 2 a 1 E Diego Souza dá a vitória, fecha a conta, 3 a 1 Vasco, placar final Volta redonda e Fluminense, Anderson, 1 a 0 para o Flu Wellington nem amplia, 2 a 0 E Araújo define, final, Fluminense 3 a 0 Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma